Essa música é nova, vai estar no disco que a gente vai lançar. A gente vai muito derrubar. E aí vai lançar, eu acho, o Mystic Men. A gente vai lançar, eu acho, o Mystic Men. A gente vai lançar, eu acho, o Mystic Men. A gente vai lançar, eu acho, o Mystic Men. A gente vai lançar, eu acho, o Mystic Men. A gente vai lançar, eu acho. A gente vai lançar, eu acho. Aplausos. Aplausos. Aplausos.